Gente, eu tava assistindo Spy X Family, né? Eu tava assistindo Spy X Family, daí... Sabe o Damien? Vocês devem lembrar dele por causa da cena do soco. Mas enfim, se você assistiu o anime, você sabe que o Damien, no começo ele era pra ser aquele personagem chato que só irrita o personagem principal, sabe? Só que ao longo do tempo isso acabou mudando, porque, tipo assim... Não tem aquele episódio lá onde ele fala na mente dele que a Anya tá apaixonada por ele, sabe? Mas enfim, gente, eu acho que quem acabou se apaixonando foi, na verdade, o Damien, porque, tipo assim... Eu vou tentar explicar a cena primeiro. Nessa cena onde a Anya tá na escola, ela começa a pedir desculpa chorando pro Damien por ter socado ele no primeiro dia. Só que ela tá pedindo chorando por causa que os meninos que atentam ela junto com o Damien estavam irritando ela. E ela começou a ler a mente deles e eles estavam pensando coisas ruins sobre ela, o que fez ela chorar. Mas cara, é nessa cena aonde o Damien se encanta pela Anya, porque ela fica muito fofinha chorando, daí ele acaba se encantando por ela e o que acontece? O Damien acaba se apaixonando pela Anya. Mas enfim, gente, o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que esses dois devem ficar juntos no final do anime? Se vocês shippam eles, coloquem aí embaixo nos comentários, hashtag Anya e Damien. Mas sério, gente, eu shippo muito esse casal, quero muito que eles fiquem juntos no final do anime. Mas enfim, tchauzinho, gente, era só isso que eu queria falar mesmo. Tchauzinho!